Olá, boa noite e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas e eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Esse é um canal que veio, que surgiu na força da Lua, do Sol, das estrelas. E por falar em Lua, nós estaremos hoje, amanhã e já transitando para a Lua cheia. E eu lembrei de uma coisa, todos os anos eu renovo o meu pote da fortuna. E esse ano não vai ser diferente. O pote da fortuna eu vou fazer aqui, deixa eu ver, hoje foi bruar às 18 horas a oração da ceia de Natal. Quarta-feira vai bruar o vídeo da oração do café da manhã do Natal. E sexta-feira eu vou fazer aqui com vocês o pote da fortuna, o pote cigano que a gente faz na virada, sempre antecedendo um ou dois dias o Ano Novo, normalmente entre o Natal e o Ano Novo. Mas eu não vou deixar para fazer entre Natal e o Ano Novo, porque nós estaremos na Lua minguante. E a Lua cheia é muito próspera, é muito forte. Então eu vou estar fazendo com todo o amor para vocês aqui o pote da fortuna. E o pote da prosperidade, na verdade, é um pote total, que fala do amor, prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é saúde, é ter saúde, é ter um amor, é ter uma família, é ser próspero. Então nós vamos fazer aqui um pote de prosperidade, vou fazer com vocês na sexta-feira. E tomara que vocês gostem, porque ele é muito simples, mas além de ser uma decoração bonita, ela deixa um cheiro gostoso na casa e também eu vejo, sei lá, é algo especial que você olha, é uma decoração, uma peça decorativa para o ano todo. Você vai gostar, eu tenho certeza. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano se essa pessoa também sente essa saudade que eu sinto dela ou dele. Mas antes eu quero agradecer você que está aqui. E se você for novo no canal, gostaria de pedi-lo que você clique em inscrever-se, acione o sininho em todas para receber as notificações, certo? Para todos aqueles que já sempre estão aqui, meu bem-vindo, meu muito obrigada pela tua vida na minha. Aos canais parceiros, né? Frank Menezes, da Magia do Ser, a Maggie na Cozinha com a Maggie, a Ra, da Conexão Luz, a Deni, Receitas de Amor, a Cris, Café com Ciganos, a Cris com K, da Energia Celc, a Bebe Guedes, da Música Italiana, a Rada Conexão Luz, acho que eu já falei, não posso esquecer ninguém. A todos vocês, obrigada pela vida de vocês na minha vida. E a todos os outros youtubers, como eu sempre digo e repito, obrigada por passar por aqui, que a tua energia, que eu tenho certeza, é boa, volte para você em dobro, seja ela como for, de amor, de prosperidade, que ela volte em dobro para você, que você seja também, que você tenha muito êxito, que você tenha muita prosperidade, porque eu sei o quanto dura essa nossa vida de youtubers, né? Então, eu quero para você, mesmo que eu não sei quem você é, eu sei quem você é, porque eu olho no histórico, mas, mesmo que você não deixe a mensagem, muito obrigada, muito obrigada pela tua vida na minha vida. Bora lá, eu vou baixar a câmera, nós vamos fazer uma pequena prece de gratidão, né? Pelo dia que se infinda, e vamos para a tiragem. A pessoa que eu amo, sente a mesma saudade que eu sinto? É real isso? É verdadeiro? É recíproco? Bora lá saber. Gratidão, Senhor, pelo dia que termina, pela noite que chega, e pelo descanso que me permite, e pela paz que me concede, e pelas certezas de um novo dia que virá. Gratidão sempre, mas também gratidão por todos aqueles que varam a noite trabalhando, que o Senhor os proteja de forma especial. Assim está feito, assim está dito, Amém. Rosa dos Ventos, Dona Maria Padilha e Cigana Cristal. Está sendo mostrado algumas cenas para mim, algumas coisas. Eu sou um médium clarividente, e a gente tem algumas visões. Ok, já entendi. Bora lá. A gente tem visões o tempo todo, né? Gente, virada da lua. Virada da lua. Os povos cigano estão me mostrando muito forte a transição crescer. A transição crescente para a cheia. Não esqueça de conversar com a lua. Peça aquilo que você tanto deseja. Olhe para ela com o coração cheio de esperança. E agradeça a Deus pela beleza da lua. Ok. Está dito. Vamos ver a energia que tem entre vocês dois. Gratidão ao povo cigano pela magia, pela alegria, pela dança, pela música, pelo barulho da carruagem. Nossa, eu vejo um bando cigano se mudando para um outro lugar. Eu escuto os rilhos, os cavalos. Mas que fique bem claro, o povo cigano, ele não maltrata o animal. Ele dá as estaladas do rilho no ar para que os animais troteiam com mais pressa. Eles não batem no animal. Se escuta, eles ouvem. E eu ouço bem essas chicotadas no ar. É uma lua bonita. É uma noite bonita. Muitas estrelas sobre o céu. Por que está sendo mostrado isso agora? Aceite as mudanças. Elas sempre são positivas. Aceite as mudanças. Às vezes, é necessário mudar. A energia entre você e a pessoa amada. Mensagem final. Oráculos do amor. Ainda é que... É necessário mudar. É necessário mudar. A vegetação do amor. É necessário mudar. É necessário mudar. Então, tem um monte de pedágio. É necessário mudar. É necessário mudar. Eu vejo muita esperança nesse povo cigano em mudança, eu vejo muita alegria. Eles levantaram acampamento, estão indo para um lugar novo. Vou separar o deck 3, a cigana cristal, o deck 2, Dona Maria Padilha e o deck 1, rosa dos ventos. Vamos começar com a rosa dos ventos. Para você que escolheu a pedra olho de tigre, No seu coração, no coração de vocês, a alegria da primavera. Flores brotando em todos os lugares. Um novo alvorecer, como uma mudança cigana. Um novo alvorecer, uma nova aurora. Flores brotando em volta do lago. Blossomink, abundância. Abundância de flores, borboletas. Muita mudança, muita transformação para quem escolheu esse deck. Quando depois do inverno, o sol brilha, as flores brotam, A neblina que levanta do lago, as borboletas no ar. Assim é energia para vocês dois. Vamos ver se essa pessoa também sente saudades de você. Os caminhos estão se abrindo. A alegria está chegando na sua vida. A prosperidade chama por você. O amor clama. Existe algo muito bonito. Essa pessoa está vindo para os seus caminhos. Ou haverá um recomeço ou um início entre vocês. Novidades estão por vir. Você saberá de algo muito bom. Seu coração vai florir. Aqui o desgaste e a tristeza serão vencidos pela tua fé. O amor que chega, seja com essa pessoa, se você não tem ninguém, uma pessoa nova. Mas se é saudades, saudades de uma vida. Principalmente de algo que já aconteceu. Não só nessa vida, em outra vida. É como se vocês estivessem tendo déjà-vus. Como se vocês já estivessem momentos assim que você pressente algo muito bom. Algo que desperta em vocês uma alegria muito grande. Essa alegria, na verdade, tem a ver com o passado. Pode ser dessa vida, mas normalmente para muitos é déjà-vus. Você sabe que algo bom está por acontecer. Tem algo explodindo. E é bom. É uma sensação boa. É uma paz. Eu vejo comunicação. Essa pessoa, ela está com muitas saudades suas. Ela vai te procurar. Eu vejo as coisas fluindo para que isso aconteça. Eu vejo vocês sabendo coisas sobre essa pessoa. Vocês sabendo de coisas de um pouco... Isso que está acontecendo faz parte de um evoluir, de um crescer espiritual de vocês. Na mesma linha, aqui a âncora. A âncora fala de algo duradouro. A cobra e os peixes numa mesma linha significa muita prosperidade, muita alegria. Em muitos casos, eu ouso dizer, inclusive o despertar da energia Kundalini. A serpente que acorda, que traz consigo a prosperidade, o amor, a esperança, a evolução espiritual. O todo que aconteceu, foi necessário. O que está acontecendo, esse afastamento entre vocês, faz parte para vocês vencerem as dificuldades. Para poder realmente ver o valor que o outro tem um na vida do outro. E essa energia de quem vai reencontrar, está despertando essa linda leveza em vocês e também na pessoa. Então, se a pergunta é, essa pessoa sente minha falta, meu bem? Essa pessoa está bastante triste, está bastante desgastada. É claro que você faz muita falta para ela. É claro que você faz muita falta para ela. Sim, meu bem, essa pessoa sente saudades de você. Sente essa falta que você faz. O que existe entre vocês é um sentimento duradouro. Ele não é tão fácil de ser vencido. O amor entre vocês, ele vence qualquer barreira. Mas, olha, eu vejo que vem notícias boas aí. A cegonha, a chegada da criança, a novidade, boa. Notícias quentinhas, saídas do forno, você terá. Está chegando já para você. Você vai ter surpresa boa, notícia boa, você ser de luz. O chicote é a tua fé, a tua esperança e aliança. Âncora e aliança juntos, por mais que também em algum lugar saiu a carta dos caminhos, portanto serve para quem é ou não triângulo, a âncora e aliança juntos é um compromisso, é algo para toda a vida, para a vida toda. Por mais que vocês estejam afastados, a aliança de vocês se fortifica. O amor é cada vez mais intenso. A energia entre vocês é doce, é suave, é nova. É a sensação de que há algo novo, é um despertar. A gente nem sempre precisa estar fisicamente ao lado de alguém para despertar a serpente da prosperidade. E nas viradas de lua, como é agora, isso acontece com muita frequência. Vem aí uma grande mudança, uma grande transformação. A mudança que os ciganos já mostravam o tempo todo aqui na minha frente. Os caminhos, mudança nos caminhos de vocês. Não importa se é triângulo, quarteto, quinteto, que seja o que quiser, mas tem muita mudança favorável no caminho de vocês. Favorável, cristal? Solução de muitas barreiras, muito favorável. Lendo a sua sorte, que diz assim, um helsing, mostrando para você. Mais ou menos isso significa palavra. Tem palavra que é difícil traduzir, né? É através do outro que... É o quebra-cabeça, onde só a presença do outro é aquela pecinha que falta para te realizar, para te fazer feliz. É essa pecinha desse quebra-cabeça que vem ao teu encontro. Olha que lindo. A pecinha do teu quebra-cabeça chegando para você. Aquele pedacinho que faltava para completar aquela paisagem da felicidade. Ela está a caminho. Aceite. Aceite de braços abertos. É a tua outra metade. Ops-tsa! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Que Deus abençoe a todos os que escolheram a rosa dos ventos na companhia do doce Vladimir, meu cigano de mesa. Nós vamos ao deck número 2, para você que escolheu Dona Maria Padilha. Essa linda boca, que é um pendrive, que guarda muitos segredos. Essa linda boca de Dona Maria Padilha, vocês estão numa energia de movimento, de ação. Onde algo vai acontecer. Um movimento dentro da situação de vocês. Se vocês estão afastados, eu vejo que há procura, encontro. Para quem está sem se falar, eu vejo... Eu vejo, sim, um movimento aqui entre vocês dois. A caça procura o desejo, a paixão, o cio. Então, tem saudades, né? Dona Maria Padilha... Então, tem saudades, né? A raposa, a espreita, o desejo, a paixão. A árvore, o amor. A cobra, o desejo, a paixão. Gente! Coitado do ser de luz de vocês. Se vocês... Para cá, está pela frente. Eu estou vendo até... Tave, tave, bate e peguei. Ui, que delícia. Está assim aqui. É assim que eu estou vendo, gente. Que isso! Os caminhos e o cachorro. Ah, safado sem vergonha. Esse cachorro. Vamos ver do que significa esse cachorro. É conexão de alma, é claro. Mas eu que brinco, né? Ação. Está vindo para o teu encontro, para o teu caminho. Cheio de saudade, cheio de desejo. Dona Maria Padilha, esse é o deck. Ela mostra o cigano. Desejo de cigano, paixão. Um cigano em movimento. A sorte, a fortuna, a sorte está lançada. Hoje, vocês podem estar um pouco afastados até, talvez por conta aí, de questões pessoais relacionadas a emprego. Dinheiro, alguma coisa. Mas eu vejo muito amor aqui no caminho de vocês. Dona Maria Padilha, traz a cigana. Dona Maria Padilha. Cigano e cigana. Entre vocês, existe um pequeno corte por questões pessoal de uma das partes. Porém, o amor prevalece. Afinal, essa pessoa está ou não está com saudades do consulente? Reencontro. Se for pessoa nova, é um início. Está marcado um início muito próximo de um relacionamento. É uma pessoa que já estava na vida de vocês, um reinício para muito em breve. Oxi! Ela não respondeu com sim. Mas todas as cartas mostram que esse afastamento é necessário. O silêncio, por alguns dias, se fará necessário, por alguma razão. Existe saudades aqui, Vladimir. O silêncio, por alguns dias, se fará necessário. Legal, né? É o mesmo cigano que foi usado. Deve ser a mesma editora, né? A lua, a lua por testemunha. Aproveite, a lua está cheia, indo para a cheia. Cocri, o cigano. As dificuldades que tem entre vocês aqui. De comunicação, mas bem em breve. Aqui tem conexão espiritual. Essa pessoa está enfrentando alguma... Ah, sim. Ela tem saudade, sim. Porém, ela está enfrentando algumas dificuldades e, por isso, está afastada. Você não precisa se preocupar, tá? Aqui, parece que tem, inclusive, alguma coisa... Está tendo pouca comunicação entre vocês, tá? Mas a questão não é vocês. A questão é a situação que o outro passa. E esse corte, aqui bem na linha de meio, mostra que é necessário. Esse silêncio, esse afastamento é necessário, tá? Essa pessoa, ela está passando por um processo de... Estudar uma situação, aprender, ver, resolver algo. Com relação à vida privada dela, tá? Então, vocês não se preocupem. Sim, essa pessoa está com saudades, mas ela tem uma questão aí que ela precisa. Porém, ela volta e volta, desta vez, bem mais firme no caminho de vocês. Segurança, tá? Ou haverá um recomeço. E para aqueles onde nunca rolou nada, se tiver que rolar, é agora. Logo que essa pessoa resolver essa questão, eu vejo alteração na situação de vocês, tá? Aproveite para cocriar nesta lua cheia que chega. Exercícios de lei de atração. Se acha de monte aqui embaixo, eu vou colocar, postar algum. E olha o que essa pessoa tem para lhe dizer. E, Calfany, eu te amo. Lindo, né? O meu baralho é holandês. E esse oráculo diz, eu te amo. E, Calfany. Gratidão a todos vocês que escolheram Dona Maria Padilha e o Cigano Vladimir. Nós vamos ao deck número 3, a Belíssima Cristal. Para você, que escolheu esse rolo de canela. A energia entre você e a pessoa amada é a energia da comunidade, comunitária. É o querer participar, o querer estar junto. Natal, ano novo, o desejo de reunir amigos, família. Vocês dois estão nessa energia de querer pertencer a algo, um ao lado do outro, com mais pessoas. Existe um clima de desejo de estar juntos nos dias festivos que vêm aí. Cigano a Cristal. Essa pessoa sente a saudade que você sente aqui de antemão. Então, eu posso dizer que tem uma energia de tristeza. Eu vejo um cigano triste, uma cigana triste, olhando para o além. É como se fosse difícil para vocês poderem se encontrar. Eu sinto muita esperança. Vamos ver. Há umas gêmeas. Troca de mensagens. Há os ratos. Na linha de e-mail. Cara, aqui está tendo algo muito... É muita saudade. É muito querer estar junto e não poder. Querer encontrar e não... De alguma forma, parece que vocês estão longe ou estão impedidos de passar os dias festivos juntos. Distância ou outras barreiras entre vocês. Vocês estão na energia de um amor de almas gêmeas. A conexão, a telepatia entre um e outro é muito grande. E por isso que um sente muito apertado que o outro também sente. A carta da casa, eu vejo pessoas solitárias e tristes, mesmo que estejam entre dezenas de pessoas, a sensação de sufoco. Talvez, mesmo que estejam entre a família, mas o outro vai fazer falta. O amor de vocês grita de tão forte que é. Mas eu vejo muita prosperidade lá pra frente. Eu vejo que muita coisa... Vocês vão vencer. Muitos aqui vão vencer a barreira e vão poder se encontrar, sim, nos dias festivos. Mas existem momentos que vocês queriam estar o tempo inteiro. Eu temo que aqui não vai ser possível passar todos os dias festivos juntos. Porque eu sinto muitas saudades. Desejo muito grande de poder estar em grupo, juntos. Mas a maioria não vai poder estar o tempo todo. Alguns nem vão poder estar. Mas vão estar se comunicando, trocando mensagens, pensando muito um no outro, tá? Mas pra muitos também, pelo menos em alguns momentos, vocês poderão estar juntos. Mas também a pergunta, Cristal, era... Tá com saudades? Sinta minha saudade? Sim, 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 sim. Já respondi. Mas olha o amor que tem aqui. A conexão espiritual que tem aqui. E aí... Nossa, eu cheguei a bolsejar. Eu falei que essa ideia que tava pesado. Sim, absolutamente sim. A saudade... Sabe quando o sol queima a pele? Arde. Assim é a saudade. Mas isso tudo também vai fazer... Vai servir pra fazer com que haja uma decisão nisso tudo. Vocês são almas gêmeas. E, como em todo relacionamento de alma gêmea, tem muitas dificuldades. Nada vem pronto. Tudo tem que ser... Moldado. Mas eu vejo que por mais que vocês estejam longe, vocês vão estar se comunicando. O amor de vocês, ele é pra uma vida toda. Eu disse, uma âncora e uma aliança é amor pra vida toda. Você vai ter boas notícias. Vem aí uma grande mudança e transformação que será de grande prosperidade no futuro. A transformação. Acontece algo e muitos dos que aqui estão vão poder se encontrar. Este homem ou esta mulher fará de um tudo pra estar com vocês. Esse homem ou esta mulher é a tua alma gêmea e sente muito a tua falta. Se você quer saber se tem saudades aqui. O rato mostra saudades, tristeza. Conta o sim. O sol é aquele que fala do sim forte. E aí vem assim. A resposta é sim. Essa pessoa sente muita saudade sua. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano bendiga vocês. E que vocês possam estar, pelo menos, pra aqueles que se conhecem apenas online, possam estar trocando mensagem nos momentos mais importantes. E os outros que possam se ver, pelo menos, de vez em quando aí, né? Que Deus abençoe a todos. Que o povo cigano os bendiga. E que sejamos felizes. Ops, tchau! Não esqueça de dar uma olhada na oração que eu postei, que é a oração da ceia de Natal. É muito linda, tá? É uma oração. Eu sempre venho adaptando ela. Venho rezando há anos, né? É uma oração bem conhecida. Mas eu sempre venho colocando alguma coisinha a mais. E esse ano eu quis compartilhá-la com vocês. Na quarta-feira, então, vai pro ar a tarde. Todos os dias tem os dois vídeos de tiragem, de cartas. Mas na quarta-feira também vai um vídeo com a oração da manhã, do dia 25. E na sexta-feira, então, eu vou estar fazendo o pote da fortuna com vocês. Ops, tchau! Que Deus te abençoe e até amanhã de manhã.